Boas pessoal do nível 30 aqui, vamos ver se ainda continua a ser possível fazer a cena. Pau. Ah está, vamos embora. Por aqui estas. Fala aqui com o nosso amigo. Vamos ter o que dá para ter. Vamos embora. Fugir aos monstros. Estes três. Vou pôr aqui. Fugir cá para cima. Agora vou esperar que eles fiquem ali a meio. Pau. Vamos aqui para o canto. Já fostes. Aproveitar e pôr isto. Põe este escudo. Posso pôr este. Vamos embora. Destruir aqui este em baixo. Destruir estes três. Estes dois quer dizer. Vamos ver. Olha o que é claro aqui. Chamas e mais chamas. Ok. Então. Vamos aqui. Ui. Ganhei-me pôceras. Não vi a necessidade. Pronto. Já abrimos aquele. A matar este. A matar este. A robuzito. Não vem. Ui. Ainda vem. Uhu. Pronto. Isto já foi. Só não destruo ali a coisa porque quero apanhar isto. Ui. 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 Pronto. A apanhar aqui as coisas. Muito bem. A apanhar aqui isto. Ui. Ok. Desconto um. Vai descontar mais um. Vai pôr aquela bomba estúpida. A ver se o gajo vem para aqui. Vamos seguir. Ok. Bucas. Três. Bucas. Dois. Bucas. Um. Só falta um. Só falta um. Para ver se o gajo tem tempo para eu fugir lá para baixo. Acho que não. Já foi. Não posso ir agora. Vamos embora. Vamos para o momento da verdade. Se é possível ou não. Destruir este. Não tem nada. Ok. Agora. Só. Vou abrir. Quando o gajo estiver longe. Que é o caso. E pronto. Agora. Guardar. O nosso robô. Chegue. Já está. E pronto. Funciona. Para o pessoal que tenha dúvidas. Não funciona. Não funciona. Estão ali os baskets dos monstros. Que é para comprovar que funciona. E continuar a funcionar. É isso pessoal. Fiquem aí. Curtem a cena. Tipo isto é fácil. O mais difícil é o 29. Tchau pessoal. Obrigado por verem. Tchau. Fui.